Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre quatro motivos de tantas provações. Você sabe por que você é tão provado assim? Você sabe por que você passa tantas tribulações, tantos problemas? Se você não sabe, fica comigo. Amigo, assista esse vídeo até o fim, que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal. E não se esqueça de dar um joinha. Também clique aí no sininho para que todos os vídeos que são postados nesse canal todos os dias, chegue até você. Vamos lá, sem perca de tempo. O primeiro motivo de tantas provações na tua vida é que você tem um grande chamado por Deus. Você tem um grande chamado para fazer algo aqui na Terra. E por causa desse grande chamado, sabe o que acontece com você? Você, você já perdeu algum emprego por causa de alguém? Você já foi impedido ou impedida de conseguir o emprego por causa de alguém? Você já deixou de alcançar uma grande oportunidade por causa de alguém? Você já deixou de ter um relacionamento por causa de alguém? Você já parou um relacionamento por causa de alguém? Essas pessoas ou alguém sempre tenta atrapalhar a sua vida. Você já percebeu? Sempre tem alguém querendo colocar um impedimento, uma barreira. Sempre tem alguém querendo arrumar confusão com você. Sabe por que essas provações todas? É porque você tem um chamado na presença de Deus. Fique firme e você vai ver que esse grande chamado com o tempo vai se desenrolar e os problemas irão terminar. O segundo motivo de tantas provações é que o diabo tenta, está tentando, fazer com que você não alcance e nem chegue a esse chamado de Deus. Ou seja, o diabo tenta fazer com que você perca esse chamado que Deus tem na tua vida. Como? O diabo vai colocar empecilhos grandes na tua vida. Ele vai colocar grandes lutas. Lembra quando Davi, ele já tinha sido ungido por Samuel. Depois Davi, ele enfrentou um gigante. Depois dele enfrentar um gigante, ele começou a ser perseguido por Saul. Quando você começar a ser perseguido por causa de uma vitória que você teve ou por causa de um objetivo que você alcançou e você começar a ser perseguido de todas as maneiras, com ciúmes, inveja, você já teve alguma vitória? E depois dessa vitória, começaram a perseguição, começaram as provações na tua vida? Um persegue do lado, outro persegue do outro, outro te insulta, outro agride você com palavras, outros encaram você, outros se declaram seu inimigo ou sua inimiga na tua cara. Todas essas provações é por causa do segundo motivo, que o inimigo quer atrapalhar essa chamada que Deus tem com você. Mas não deixe nada atrapalhar a chamada que Deus tem com você. Porque primeiro Deus chama, agora você tem que ser apto, tem que estar apto para que essa chamada se concretize na tua vida. E você vai ter que passar por isso, por perseguições. Lembra que Davi, depois que venceu o Golias, Davi começou a ser perseguido de uma tal maneira por Saul, que Saul queria matar Davi. Está passando a grande tribulação que alguém quer matar os teus sonhos, quer matar os teus projetos, quer matar os teus objetivos, alguém insulta você, alguém está perseguindo você de uma tal maneira, é perseguição até na família, perseguição até na igreja, perseguição até no relacionamento, perseguição no trabalho, é perseguição em todos os lados. Sabe por que essas provações tão grandes de perseguições, insultos, é porque o inimigo quer atrapalhar que Deus concretize essa chamada na tua vida. Mas não deixe nada atrapalhar o chamado de Deus na tua vida. Está sendo perseguido? Está sendo perseguida? Não reaja, somente ore a Deus e entregue nas mãos do Senhor. O terceiro motivo de tantas provações é que Deus vai te usar muito. O terceiro motivo de tantas provações, de tantas tribulações, é que Deus vai começar a te usar demais. E pelo diabo estar percebendo que Deus vai te usar muito, o inimigo, ele começa a tentar tirar a tua paz. Ele tenta tirar a tua alegria, tenta tirar a tua felicidade. Ele tenta fazer com que as pessoas bagoem você. O inimigo tenta fazer com que as pessoas façam com que você tenha decepções. Você tem se magoado como alguém? É o inimigo que está usando pessoas para te magoar porque sabe que Deus vai te usar muito. Alguém te decepcionou? É o inimigo que colocou alguém no teu caminho para te decepcionar porque o diabo sabe que Deus vai te usar muito. Se alguém está te decepcionando ou te decepcionou, saiba você que é o inimigo tentando impedir que Deus use você muito. Então, não olhe para as decepções, não olhe para as mágoas. Olhe para Deus porque em breve Deus vai começar a te usar muito e vai começar a te usar para expulsar os espíritos imundos da vida das pessoas. E o inimigo não quer que você seja usado ou usado para expulsar ele mesmo, o diabo, da vida das pessoas. É por isso que você passa tantas provações. Porque o inimigo está percebendo que Deus vai te usar muito. Deus vai te usar para abençoar as pessoas. Deus vai te usar para ganhar almas. Deus vai te usar na obra dele. Deus vai te usar no louvor. Deus vai te usar na palavra. Deus vai te usar na evangelização. Deus vai te usar como profeta. E o inimigo está percebendo isso. Aí o inimigo usa pessoas para tentar magoar você, para tirar a tua paz. Se você está sendo magoado ou magoada por alguém, saiba você que está partindo do inimigo. Então somente ora a Deus. Vigie porque em breve Deus vai usar você. Esse é o terceiro motivo de tantas provações. Porque Deus vai começar a te usar. E o quarto e último motivo de que você passa tantas provações é porque você vai prosperar muito em tudo. E o diabo, ele tem inveja daqueles que são prósperos nas mãos de Deus. O inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não prospere. Como? Colocando pessoas ao seu lado, fingindo ser seu amigo ou fingindo ser sua amiga. Somente para tentar te derrubar, atrapalhar a tua prosperidade que Deus vai dar para você. Porque Deus tem um projeto de te deixar próspera ou próspero. E por isso que você passa tantas tribulações. Porque o inimigo está vendo que Deus vai te usar para que você seja próspera, próspero. Deus vai dar uma prosperidade na tua vida muito grande. Em todas as circunstâncias da tua vida. Você vai ser próspero no relacionamento familiar, financeiramente, espiritualmente, na obra de Deus. E o inimigo tem visto, tem percebido que você vai ser próspera. Que Deus vai te usar para que você prospere muito. O inimigo vai querer impedir isso, colocando tantas lutas e tantos impedimentos. Não se deixe levar por pessoas que se aproximam de você, fingindo ser seu amigo ou fingindo ser sua amiga. Toma cuidado, porque o inimigo vai pôr pessoas ao seu lado, ou já está pondo, ou já colocou. E essas pessoas tentam manipular você. Manipular você a sair da presença de Deus. Manipular você a não cultuar mais, porque o inimigo vai usar pessoas para colocar próximo ou próxima a você, para te tirar da presença de Deus, para que você não alcance a prosperidade. Esse é o quarto motivo de tantas provações. Porque Deus quer prosperar você, quer prosperar na tua vida, quer prosperar em tudo em que você colocar as tuas mãos. Então, toma cuidado com pessoas ou que já estão próximas, mas que estão tentando te atrapalhar de estar na presença de Deus. Fuja dessas pessoas, olha Deus, não pare de buscar a presença de Deus, porque Deus vai prosperar muito na tua vida. Só que você vai passar por grandes provações. Alguém vai impedir ou já está impedindo de você buscar a presença de Deus, colocando tropeço, problemas e dificuldades. Mas não olhe para isso, vença todos esses problemas e essas dificuldades. Tenha fé, confie, tenha ânimo, porque Deus vai prosperar muito na tua vida. Esses são os quatro motivos de tantas tribulações e provações que você passa. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que você possa ficar firme a cada dia, para que todos os projetos de Deus sejam realizados na tua vida. Só que não tem como. Você vai passar por todas essas provações, por causa desses quatro motivos. Se inscreva nesse canal. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.